Giant Steps é uma composição do grande mestre Joe Contrini. Esta composição foi um divisor de águas. E além do andamento rápido, que já é um desafio por si só, os acordes se movimentam bastante, o que dificulta o uso de escalas. Mas podemos usar o poder de 4 notinhas, 4 notas para cada acorde, 4 notas que virarão um padrão para ser usado e que soará bem bacana. Este padrão é muito usado na música em geral, inclusive dos solos do próprio Contrini. Estou falando das notas 1, 2, 3 e 5. Simples demais. O padrão consiste em tocar as notas 1, 2, 3 e 5 de cada escala do acorde. Então, se temos a escala de Dó maior, tocaremos as notas que se referem a estes graus. Dó maior, Dó, Ré, Mi, Sol. Dó, 1º grau, Ré, 2º grau, Mi, 3º grau e Sol, 5º grau. Vamos para outro acorde. Fá sustenido menor. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá e Dó sustenido. Fá sustenido, 1º grau, Sol sustenido, 2º, Lá, 3º e Dó sustenido, 5º grau. Simples demais. Mas requer prática. E já vamos colocar nosso plano em a... Ação. Porque não basta ter apenas o conhecimento. Temos que colocá-lo em prática. E nosso primeiro exercício é tocar este simples padrão em todas as tonalidades. Então vamos começar pelas maiores. E vamos seguir o ciclo de quartas. Começamos por Dó maior, depois Fá maior, Si bemol maior e por aí vai. Fá maior, depois Fá maior, depois Fá maior, Fá maior, depois Fá maior, depois Fá maior, Esse é o Alex.